A CIDADE NO BRASIL O que é que está acontecendo? Onde está o鏡? Se você procurar a luz? Não há alguma coisa? Um... Rafa, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu não tenho que ver. Não tem outro lugar. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que ver? O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que usar? Você tem que ver que você tem que ver. Assim você tem que ver. Perseguem. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É um pouco estranho, né? Eu não estou comentei. O que é isso? Não tem nenhum lugar diferente. Não tem tempo... O que está dentro? A roupa... É algo de guarda. É uma forma de ver. Se for, não é uma coisa de um mundo de Japão. Você estava indo para fazer isso aí. É um pai de joelho. Quem mora em casa? O que foi? 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 Aqui é o caos de Hizuki. Este... Tem! Isto é o Hóu Kio? O que seria? O鏡 viu, Ryo, Ryo! Isso é o Hóu Kyo. Isso, me parece que é algo perro. Eu estou sendo derrubado. Ryo, Ryo, por favor. Deixe quebrar! Esse é um espelha! Eu não acho que não acho assim. É? Eu estou percebendo algo. Eu não sei dizer nada. Olha, isso é o mais importante! É o que a alma do meu Deus está... Fuku, diga-me sinceramente. Eu estou sinceramente! Tá bom. Vou te dar um pouco pra você. Ah, sim. Este鏡 é o lugar do Chin-Tai. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma